Muito obrigado, Damián, por esta mensagem e esta visão bastante lucida das práticas criativas e principalmente em torno das reflexões e das tendências possíveis dentro do BIMUS. Eu, se calhar, começaria por explotar este reto ao público que ainda se encontrou connosco. Se tiverem questões, coloquem-nas no chat. Eu aproveitaria, já que tenho algum tempo de antena, e eu gostaria de destacar, porque isto é uma questão que me interessa bastante, esta perspectiva bastante alargada de inclusão radicalmente nova do som enquanto forma da expressão musical e também de novos agentes, no fundo, que participam, sejam esse tipo de treino ou sem treino musical, o paradigma do DIY, no fundo, para o desenvolvimento de quase todo o leque tipo de criação, desde o desenho dos instrumentos, desde o desenho do tipo das interfaces, desde o desenho do tipo da própria representação e dos espaços. leva-me a pensar numa coisa que é muito relevante, que é quem é este criador? No fundo, quem é este músico e quais são as competências? Eu, no fundo, queria aproveitar aqui para fazer uma questão quase dupla. Uma a mim me interessa particularmente, no fundo, que é como é que se desenha um currículo para este futuro criador, tipo este futuro músico e quais são as estratégias de design mais ideais, no fundo, se são de cocriação ou outras práticas ou então se é preciso mesmo um leque tão alargado, porque isto cobre imensas competências. E aproveitava, ou seja, mas isto é no fundo para o currículo musical, como é que nós olharemos para esta pessoa com estas novas competências e olhar para esta visão de futuro? E, depois, aproveitaria também para colocar a questão do outro lado. O professor Manuel Firmino colocou aqui uma questão que também nos é bastante pertinente, que é como é que nós utilizamos, no fundo, a música para, e vou agora parafrasear, como utilizar a música para estimular a criatividade dos estudantes que não seguem o ramo musical? Ou seja, como é que nós colocamos a música em várias associações diversas, em várias cadeiras e disciplinas diversas, que não se focam em música, mas em outras áreas, como, por exemplo, a engenharia? Perfeito, perfeito. Sim, esse, pois é, Gilberto, esse é um problema que a gente enfrenta em vários países. Eu acredito que o perfil dos alunos e as necessidades, as demandas no Brasil são bastante diferentes do que acontece em Portugal, porém, tem alguns pontos em comum, eu acho, que são problemáticos e que, assim, que demandam realmente uma mudança, demandam a gente pensar de outra forma o nosso enfoque. Então, por um lado, a gente vê uma tradição muito forte da visão acústico-instrumental, da forma de fazer música desde uma perspectiva de utilização exclusivamente de instrumentos acústicos, e, portanto, um currículo e também uma ênfase muito forte nas questões específicas do domínio, do domínio da música instrumental, porque nem é o domínio da música em geral. Na verdade, a gente tem que falar em músicas, mais do que uma exclusiva música. Mas, então, aí a gente se encontra nesse impasse. Por um lado tem essa tradição, por outro lado tem novas vertentes, como a que você colocou, novas demandas, por exemplo, alunos da área de computação, de engenharia ou até de outras áreas, ciências humanas e tal, que têm um interesse na prática artística, têm um interesse na prática musical e tal, porém não têm uma formação específica nessa área. Então, como é que a gente atende essa diversidade tão grande de demandas? Então, o primeiro ponto, eu acho que é a gente parar com os preconceitos. A gente não pensar que porque o cara não tem um treinamento na música instrumental, e não toca um instrumento, ele não é capaz de fazer música. Eu acredito que esse é o primeiro ponto. A gente tem que abrir, eu acredito que temos um potencial criativo humano compartilhado, além das culturas, além... Então, esse potencial criativo a gente precisa colocar para fazer, colocar em prática. E isso envolve não só o treinamento num domínio específico, mas também envolve a capacidade de adaptação, a capacidade de poder pegar um recurso qualquer que for, a caixinha de esforço que a gente usa aqui, tipo para fazer samba, e conseguir fazer música com isso. Mas quando a gente coloca isso no contexto computacional, vira uma quantidade de possibilidades muito grande. E é isso que a gente precisa viabilizar de uma forma acessível, não especializando mais e fechando mais o leque de possibilidades, mas abrindo o leque e permitindo formas diferentes de participação. E, por outro lado, complementando o que acabei de falar em relação a uma abertura maior e tal, a gente precisa abrir os ouvidos para o conhecimento e as propostas das outras áreas. Então, nessa fala, por exemplo, vocês viram citações de gente da área da computação ubíqua. O que a computação ubíqua tem a ver com música? Bom, alguma coisa tem a ver. O que é, a gente precisa descobrir. E isso que a gente precisa começar a fazer, dialogar com nossos colegas e começar a trazer esses conhecimentos para o nosso campo, para as nossas práticas. Muito obrigado, Damiro. Eu aproveitaria também para colocar outra questão, antes de ir para o público, que tem que ver exatamente com esse posicionamento diferente de quem é que cria. Ou seja, dentro da computação ubíqua há aqui um enorme potencial, ou que se quer de alguma forma elevar, tipo de pessoas sem treino musical, participarem no processo criativo. No fundo, o que eu gostava de ouvir era um bocadinho melhor, tipo, como é que se desenham estas práticas e como é que, no fundo, esta criação pessoal, que se calhar não tem tanta repercussão histórica, é vital, no fundo, para o desenvolvimento criativo dos indivíduos. E como é que, no fundo, ou também como é que se desenham, tipo, bons sistemas, no fundo, para estas pessoas sem treino musical. Perfeito. Então, só para tentar ver se eu consigo entender bem a pergunta, a gente estaria pensando nessas práticas que não necessariamente envolvem a tradição musical, né? Exato. Perfeito, perfeito. Então, olha, o primeiro ponto é a gente iniciar os conceitos mais abertos, mais flexíveis e tal, em relação ao que é ser criativo musicalmente, né? E ser criativo em geral, né? Eu acho que o trabalho que vocês vêm fazendo aqui, né? Com as palestras e tal, é um primeiro passo, né? A gente precisa entender melhor o que é criatividade, né? E a gente precisa entender melhor também o impacto da criatividade no fazer musical, né? E isso são dois elementos, né? Importantes. Então, a ideia, por exemplo, da criatividade musical cotidiana, né? Que a gente vem propondo, traria, né? Seria uma das possibilidades, né? De conceitualização da criatividade fora do âmbito tradicional da música, né? Acústico instrumental e tal, fora dessa visão, né? Então, a partir da problemática que se coloca, né? A gente pensa num processo de design no qual a gente disponibiliza alguns recursos tecnológicos para que a gente, em diferentes locais, por exemplo, no shopping aqui, né? De Rio Branco, ou na praça, né? Ou na árvore, lá em Espírito Santo, né? O tal, né? Em locais totalmente fora, né? Do contexto, façam, né? Algumas atividades artísticas e consigam interagir, consigam, né? Utilizar, né? Esses recursos tecnológicos. Se esses recursos valem a pena e são realmente um apoio para a criatividade ou não, é a pergunta que a gente está fazendo justamente ao disponibilizar esses recursos e ao tentar extrair dados dessas experiências. Excelente. Eu, se calhar, aproveitava já a ideia para colocar uma questão de um colega também, Miguel Carvalhais, e que está inteiramente relacionada com esta questão. No fundo, quer dizer, ao focarmos, tipo, as competências, tipo, num leque tão alargado, pessoas com ou sem especialização em música, ele questiona se esta especialização e a cultura, tipo, no fundo, ou o contexto, será que este potencial criativo se revela igualmente sem este contexto? Ou será que há potencial criativo sem este contexto ou sem esta especialização? E depois ele acrescenta, não corremos o risco disto resultar numa permanente reinvenção da roda, numa naivité, tipo, constante, ou, quer dizer, ao entregarmos, no fundo, tipo, a criatividade, tipo, a pessoas sem, de alguma forma, tipo, todo o contexto histórico que existe, tipo. Eu acho excelente a pergunta. É um problema grave, né? E é um problema que a gente está tentando, de alguma maneira, começar a pensar e a trabalhar, né? Uma possibilidade é voltar no tempo e revisitar experiências criativas de outras épocas. e outros contextos, né? Então, por exemplo, pegar a fase de transição entre os anos 50 e os anos 60, quando inicia a computação, a área de computação, e convive durante um período longo com essa outra área de recursos analógicos, de música eletroacústica, né? E tal, né? Então, será que naquele momento, naquele contexto, né? Algumas recursos, né? Que eram pensados, né? Algumas formas de fazer música que eram pensadas como muito boas, né? Fantásticas, né? Total, ilimitadas, né? Que era uma palavra que se utilizava muito nessa época, né? Será que essas propostas realmente vingaram? E, por exemplo, hoje, depois do ano 2020, né? A gente ainda está utilizando esses recursos. Bom, uma coisa interessante que a gente achou, ao revisitar, né? Isso, a gente faz essa volta ao passado, né? Reimplementando, né? Ambientes computacionais que eram utilizados naquela época, né? E colocando esses ambientes para funcionar e gerando resultados sonoros, né? A partir desses materiais, né? Então, uma coisa que a gente observou, por exemplo, é que a ideia de precisão, né? Era uma ideia, assim, que colocaram, bom, a computação agora vai resolver todos os problemas porque é altamente precisa, né? E, com isso, musicalmente, vamos ter tudo, né? É o velho discurso do Stockhausen, né? De falar, ah, eu faço métodos altamente precisos e, por isso, a minha música é melhor, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que, na verdade, se a gente observa as práticas da época, a precisão era totalmente irrelevante porque envolvia, né? O processo muito mais do que a questão da geração computacional, mas envolvia também uma interação com cartões, né? Que eram furados e o cara tinha que esperar seis meses se tinha que enviar, né? O negócio para que seja gerado, né? Então, era uma confusão, né? Então, de precisão não tinha nada, na verdade, né? Mas o discurso, né? Que a gente herda, né? Era esse. Então, a questão criativa tem que estar necessariamente embasada em recursos materiais, né? Concretos e em ações concretas, né? Então, essa pergunta do Miguel é altamente relevante porque o que é criativo para mim aqui no meio da Amazônia, né? No Acre, talvez não é criativo para vocês, né? Ou para um cara em Lisboa, né? Fazendo música em Lisboa, né? E vice-versa, né? Os recursos que estão disponíveis, por exemplo, em alguns países da Europa, não estão disponíveis aqui na Amazônia, né? Então, como é que a gente lida com esses problemas e como é que a gente resolve esses problemas? É uma questão especificamente local, cultural, que está vinculada aos recursos locais, né? Excelente. Eu, se calhar agora só para fechar, tipo, aproveitando o rep desta última resposta, gostaria, tipo, só de ouvir um pouco sobre exatamente estes contextos culturais e geográficos. O conceito de música ouvir quando nasce, de alguma forma, tipo, à volta do vosso grupo no Brasil, e tem alguma coisa a ver com o contexto multicultural extremamente rico? Ou isto, de alguma forma, é completamente universal e pode ser visto de forma global? Ou então tem que ser visto, então, contextualmente e geográficamente mais circunscrito? Perfeito, perfeito. Essa é uma questão, na verdade, é um problema, né? Que a gente enfrenta, né? Praticamente sempre que a gente dialoga, né? Nos nossos grupos e tal, né? Hoje em dia a gente tem, dentro do Grupo Música Ubiqua, gente trabalhando na Austrália, né? Gente trabalhando na Irlanda, gente trabalhando no Canadá, e também aqui na Amazônia, né? Então, assim, é uma comunidade muito diversa, né? E aparecem, né? Essas questões aí, né? Então, a gente pode falar de um conceito unificado, né? E global, né? Da música ubiqua. Eu tenho as minhas dúvidas, eu não posso responder, né? Eu não posso dizer isso ou aquilo, porque, inclusive, o que é música ubiqua? É uma coisa que a gente discutiu durante praticamente 15 anos e ainda não chegou a uma conclusão. Então, assim, eu não vou conseguir dar uma resposta única, né? Mas o que eu vejo é assim, cada perfil, né? E cada grupo, né? Traz a sua contribuição específica, e essa contribuição é colocada, né? E, de alguma maneira, validada, né? Nas relações e nas interações com os outros grupos, né? E a gente vai chegando em alguns pontos de consenso, muito pequenos, né? E tal, mas existem, né? Alguns pontos de consenso e tal, né? Então, é a partir desses pontos de consenso que a gente pensa numa nova fase, um novo ciclo, né? Da música ubiqua que estaria iniciando mais ou menos por agora, né? E que estaríamos pensando em novas perspectivas de desenvolvimento para os próximos anos. Excelente. Se calhar, fecharíamos por aqui, tipo, a ordem já está um pouquinho avançada. Só queria agradecer, mais uma vez, tipo, muitíssimo, tipo, por esta visão tão lúcida, tipo, e estas perspetivas tão pertinentes, tipo, para o futuro da música em particular, mas também, tipo, das práticas criativas. Muito obrigado, Damien, tipo, e também despediria, tipo, do público que esteve connosco. E passaria, então, a palavra ao senhor Afriu. Não consigo ligar o vídeo. Desligaram-me o vídeo, por isso vou falar sem vídeo, que o anfitrião... Ok, muito obrigado. Eu gostava só de expressar a nossa maior gratidão ao professor Damien Keller pela sua fantástica e inspiradora palestra, nestas ligações entre a criatividade e a música, assim como ao professor Gilberto Bernardo, com a sua simpática moderação. Agradeço também, em nome da organização, a todas e a todos, a participação nesta sétima Creativity Talk, esperando ver-vos a todos muito em breve. A todos, despeço-me com votos, muita saúde, paz e muita criatividade. Até à próxima.